Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Rafael irá pedir perdão para Serena. Rafael pede para Serena voltar para ele, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Alma Gêmea, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no like, no joinha, super importante. Vamos ao vídeo? Rafael, após descobrir que foi tudo uma armação da Cristina, que a Cristina mandou o Guto beijar a Serena à força, Rafael decide procurar a Serena na pensão. Serena, assim que vê o Rafael entrar no quarto dela, diz Rafael, o que você faz aqui? E o Rafael diz, volta para mim, Serena. Volta para mim. Foi isso que eu vim fazer aqui. Volta para mim, Serena. Eu vim pedir para você voltar para mim. E a Serena diz, voltar, Rafael. Voltar para você? E o Rafael diz, sim. Eu descobri que fomos vítimas de uma armadilha preparada pela Cristina. Agora eu sei que você nunca teve nada com aquele homem e que o beijo que ele deu em você foi a força. E a Serena diz, como agora eu sei? Eu sempre te disse isso. E o Rafael diz, tente se pôr no meu lugar, Serena. Tente se pôr no meu lugar. Aquele homem sempre perto de você, te dando flores, presentes. E depois eu vi você nos braços dele. E a Serena diz, você preferiu acreditar em todos, menos em mim. E o Rafael diz, eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei. Mas nós ainda podemos nos casar, Serena. Seremos felizes. E a Serena diz, e o bebê que a Cristina está esperando? E o Rafael diz, eu darei todo apoio e educação a essa criança. É o suficiente. E a Serena diz, e amor, você não vai dar amor a esse filho? Você seria capaz de abandonar esse filho? E o Rafael diz, encontraremos outra solução. Mas volte para mim, Serena. Volte, por favor. Rafael se aproxima da Serena, vai parar a beijá-la. E diz, por favor, volte para mim. Volte. Serena se afasta e diz, eu preciso pensar. E o Rafael diz, pensar em que? Se você é a Luna que voltou. Se você é e sempre foi a minha alma gêmea. E a Serena diz, eu preciso pensar. Se eu quero continuar vivendo a vida da Luna, porque eu sou a Serena. Eu sou a Serena, eu não sou um fantasma. Eu sou de carne e osso, Rafael. Eu preciso saber quem eu sou. Entenda isso. Entenda. Eu irei te procurar na estufa. Hoje à noite, eu irei te procurar. Mas antes, eu preciso pensar. Rafael vai se aproximar da Serena para dar um beijo nela. Serena vira o rosto. E o Rafael vai embora. Cheio de esperanças em que a Serena volte para ele. Mas, infelizmente, gente, Serena não irá voltar para o Rafael. E o que você achou, hein? Escreva nos comentários. Se você fosse a Serena, você voltaria para o Rafael? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.